Vamos, confiança! Jesus salvador, filho do homem, por isso seu anjo enviou, e Maria se tornou a mãe de Deus, e a nós entregou o seu amor. Tu és a nossa padroeira, Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa mãe querida, padrona da libertação. Maria abençoa Pedro II, e hoje festeja em Teu nome. Tu és a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. Antes que a igreja proclamasse a Imaculada Conceição, o povo já a conhecia e honrava a sua vocação. Olha só o clube de Deus cantando! Maria abençoa Pedro II. Tu és a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Viva! a nossa padroeia, tu és a nossa proteção, tu és a nossa mais querida, padrona da libertação, Maria abençoa Pedro II, que hoje festeja em teu nome, tu és a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, foi pura que vieste sem a mancha, no teu Natal nos deste o teu Jesus, veste com José o capiteiro, e hoje és nossa força, paz e luz, tu és a nossa padroeia, tu és a nossa proteção, tu és a nossa mais querida, padrona da libertação, Maria abençoa Pedro II, que hoje festeja em teu nome, tu és a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. Vamos, confiança! Jesus salvador, Filho do homem, por isso seu anjo enviou, e Maria se tornou a mãe de Deus, e a nós entregou o seu amor. Tu és a nossa padroeira, tu és a nossa proteção, tu és a nossa mãe querida, padrona da libertação. Maria abençoa Pedro II, que hoje festeja em teu nome, tu és a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, antes que a igreja proclamasse, a imaculada conceição, o povo já a conhecia, e honrava a sua vocação. Maria abençoa Pedro II, que hoje festeja em teu nome, tu és a nossa mãe querida, padrona da libertação. Maria abençoa Pedro II, que hoje festeja em teu nome, tu és a nossa mãe querida, padrona da libertação. Tu és a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, viva Nossa Senhora, viva Jesus Cristo, viva o povo de Deus, viva! Vivo de於 handeverdeção, viva o povo de Deus, viva o povo de Deus, viva a minha mãe querida, padrona da libertação. Tu és a nossa padroeira, tu és a nossa proteção. Tu és a nossa mais querida, patrona da libertação Maria abençoa Pedro II, que hoje festeja em Teu nome Tu és a Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem Foi pura que vieste sem a mancha, no Teu Natal nos deste o Teu Jesus Veste com José o capinteiro, e hoje és nossa força, paz e luz Tu és a nossa padroeira, Tu és a nossa proteção Tu és a nossa Mãe querida, patrona da libertação Maria abençoa Pedro II, que hoje festeja em Teu nome Tu és a Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem Mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem